They see me rolling, they hating Hardcore, meu irmão Salve galera, suave, aqui quem fala é o Frosty Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje mais um vídeo aleatório Aleatório de um jeito que nem eu tô entendendo o que eu tô fazendo aqui Ninguém nunca viu, não, vocês veem minha cara praticamente em todo vídeo, né? Praticamente não, todo vídeo tem minha cara nessa mesma Então hoje eu tô aqui pra fazer um conteúdo diferenciado pra vocês Então mano, já deixa o likezão nesse vídeo aí, se inscreve no canal se você é novo E é claro, manda esse vídeo pro amigo seu, tá ligado? Manda essa porra desse vídeo pro amigo seu Desculpa pelo xingamento galera, porque eu tô meio exaltado Mas eu juro pra vocês que é um pouquinho só Só um pouco, só um pouco Eu tô muito feliz por eu tá começando esse novo tipo de conteúdo no canal E eu tenho certeza que muita gente vai gostar E quem não gostar, mano, vai tomar no seu... Mano, eu te censurei Tá ligado, mano, eu te censurei E outra coisa também, ó Eu tô acostumado a ficar fazendo isso aqui com o microfone Eu quebrei a perna Agora foi... Fui Soltou o bagulho Tá porra Ajuda! Ajuda, Yoda! Mas enfim, galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeozão topzão pra vocês Então basicamente esse vídeo aqui vai ser o quê, Frost? Que merda de vídeo é isso aqui? Por que caralho você tá fazendo... Mano, basicamente a gente vai fazer... Eu vou pegar aqui uns vídeos de memes de Free Fire, tá ligado? E vou basicamente sim Fogarão gratuito Fogarão gratuito Free Fire Vou parar com esse mesmo Agora eu parei mesmo, tá sério Basicamente vai ser o quê? Eu vou tentar não rir Mas, foda-se, meu irmão Não tem nenhum desafio nisso aqui, tá? Eu vou tentar, quem sabe, se vocês gostarem Se esse vídeo tiver um número de like da hora, razoável Se vocês gostarem desse conteúdo Aí eu penso em trazer com desafios da horas Com desafio, Hagg Cora, meu irmão, puta Que pariu, Kaique Aí eu penso, tá ligado? Eu vou pensar, bem Aí só depende de vocês mesmo Depende de vocês aí Então já deixa o likezão Explode aí Comenta pra caramba, entendeu? Tamo junto, é nóis E é isso aí Eu vou explicar basicamente o que é o vídeo Então, pra quem não tá ligado Alguns meses atrás No youtuber que eu assisto Que eu não sei se vocês conhecem Mas é o cachorro1337 Cachorro1337, salve aí, mano Claro que ele não assiste meu canal, é, sei lá Ele foi em um vídeo meu de antigamente Quando eu fazia vídeo de clipado de memes Esse negócio aí De CSGO Ele foi nesse vídeo, tá? E assim, eu tô copiando ele E eu tô nem aí, mano Tô nem aí Tô copiando assim o conteúdo dele Eu fui ver esse vídeo novamente dele E aí eu pensei Por que não eu fazer novamente isso? E foda-me, tô copiando mesmo Prost é copiador Prost é copiador youtuber mais uma vez Já não é novidade Mas enfim, né? Já vamos começar aqui o desafio, tá? Deixa eu botar meu fone de... Parecendo que eu vou entrar num avião, né? Isso aí, mano Pega vocês aí também Tenta fazer esse desafio Pega uma água, sei lá Pega qualquer coisa aí Enche a boca e... Enche a boca e tenta fazer, tá ligado? Enfim, né? Aquele susto, basicamente Ave Maria doido Ave Maria doido Não quero salve, não Desculpa Não quero salve, não Não quero salve pro meu primo Já sinto leite aqui no Rego Já sinto leite aqui no Rego Prestou? Deixa aí, hein Eu li já, mano Agora que eu percebi que eu não podia rir Acabei rindo Mano, mano Eles parecem os brother meus, véi Igualzinho Melaine, véi Melaine sabe, é Melaine aí É igual os caras da Melaine E aí Olha isso, véi Quem nunca fez isso no coiso Ó, o molequinho ficou em choque E aí, o gelo Nossa, mano Que é isso? Que gelo? Gosta, hein Ah, mano Nossa, trolando o maluco, véi É uma criança, véi Que eles vão ficar cheio de ódio O maluco tá preso, doido Ainda dança, véi Ainda dança O cara gastou O cara O cara gastou Ainda teve a noção de Mano Eu fico imaginando a situação desse menino Aí depois fala Porque teve um aumento na depressão da galera E é por causa disso aqui, cara O cara trolou basicamente a criança Essa criança agora tá aí, ó Ainda vai morrer ainda Morreu Ai, caramba Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Se quer e morra a gola A gola A gola A gola A gola A gola Parece aquelas crianças, mano Que você, tipo, chega no bagulho, tá ligado? Ela fala aquelas palavras com a gola Com a, com L, tá ligado? Muda as palavras tudo com L na palavra Nossa, muito top, incrível, mano Nossa, já fui, já passei dessa fase Meu amigo Nossa senhora, meu irmão Nossa Eu não vou julgar o cara não Porque eu já fiz isso, cara Nossa, eu não vou julgar isso não Porque eu já fiz isso, cara Nossa Nossa, mas eu já fiz isso muitas vezes Teve uma vez, mano Que eu tava no campo, tá ligado? Nossa Eu fui botar o gelo desesperado O cara de, de barra Tipo, botar dois gelos Aí acabou que eu botei uma mina E depois eu botei o gelo E depois o cara me matou E eu não entendi nada, cara Mas, cara Eu vou sair do vídeo do Sniperful aqui, né? Porque eu tô vendo que esse meme é ele que faz Nada contra, cara Eu sei o meme é da hora, tá ligado? Mas eu quero ver os memes que a galera cria, tá ligado? Esse negócio aí Então eu vou deixar eu pesquisar aqui Pra ver se eu acho, né? For the beat For the beat Eu tô no vídeo Vamos ver aí, né, mano? A qualidade desse vídeo tá 8k Caralho Maluco O que aconteceu aqui, Doni? Vai, vai, vai Bora, bora Se for morrer, já tá ligado Já vai, vou só coelhar aqui, mano Vem, vem A gente já vê esse vídeo já, mano E isso aqui realmente é minha line, velho É igualzinho, velho Aí, é igualzinho Olha esse vídeo Vê se não é a mesma coisa Insano, na carinha Caralho Tá aqui, tá aqui Se for na peste, se for na peste Nossa senhora O cara não vai matar todo mundo Não, o cara não vai matar todo mundo, cara Ele vai matar Nossa senhora Véi, teve uma época Que a gente tava jogando E só tinha um cara Todo mundo queria ganhar panel Só que eu, né É porque, tipo assim A gente tem um sistema de Quem faz kill pela semana Pra saber o regimento da galera na line E, mano Eu fui atrás do kill, mano Tô nem aí Eu queria só fazer minha kill Eu já tava mal, cara Eu só tinha duas kills Eu queria fazer a terceira kill, né É claro Por que não, né Tá pela pato 31 Caralho Vai me surdo Vamos Caralho Caralho, isso mesmo, cara Isso parece minha line Ganhando três diários Quatro diários Cinco diários no dia É assim mesmo, cara A gente fica empolgado A gente acha que é campeonato É isso aí, cara Mas e fazer o que, né A gente não ganha campo A gente tem que ganhar dinheiro Caralho Caralho É eu aqui, cara Tipo assim, o meu meme agora Minha line manda mensagem Temos X treino Temos X treino Às 20 horas Eu automaticamente Cagando Tomando banho Às 19h55 Sou eu Aí quando dá Na hora assim Mano, quantas vezes, mano Já teve vez Até eu vim pelado Pra entrar na partida, cara Eu espero que tenha Alguém também Que tenha passado por isso Porque senão Eu tô passando vergonha aqui sozinho Caralho Esse cara é engraçado pra caralho É, é Vou levar uma moceira da porra Toda hora fica com essa presepada Papo minha aqui, o papo minha aqui Sim, vai morrer É, é Caralho, mano Parece, gente Quando tá cheio Quero ir lá atrás de kill, mano Arranca Ele mesmo Tinha aquele negócio Que ele não ia fazer da skill Hoje em dia não Arranca tá falida Mas quando arranca Era legal A gente fazia isso, mano A gente corria atrás de kill E quando perdi aquilo Quando o cara Papo meu amigo Tu sai da frente Tu sai da frente, meu irmão Porque não dá Eu não posso levantar não, cara Porque eu tô com a blusa aqui De gravar E aqui eu tô com a bermuda De dormir, ó Incrível É isso aí, galera Youtubers Caraca É a época da FSK, cara Dá saudade dessa época Tropa, sério mesmo God Elite Da Gol Nossa, que saudade, cara Melhor época do Free Fire, hein Tá bom, meu gelo O que que tá papando aí, seu buceta? Tô roubando tudo Caralho Só na cara Ó o gelo do Elton Vou quebrar o gelo lá Regaça Regaça, hein, gasta Ih, deu o carro Caraca, mano Nossa, a época deve ser a FSK, velho Mas não dá, velho Os caras jogam assim Os caras pegam, tá ligado Tá jogando de boa Os caras jogam assim Os caras pegam do nada Tá lá Todo mundo de boa jogando Os caras pegam e fazem isso aqui, ó Ô, caralho Eu caio aqui, velho Ó, DT1 DT2 DT3, cara DT Tem mais um Nossa, o Elton na época do Mobile ainda, cara Caralho, Zé WTF Oxi Ué Mano, os caras são muito lerdo, velho Nossa, essa época é de ouro Caraca, aquele época Quanto tempo tem isso Vai dar muita merda Já tô até vendo Acho que foi logo quando o Bach entrou na... Ah, não O quê? Eu aí, ó Jesus, desculpa, Deus Eu juro que eu vou me comportar, por favor Depois de ver o que caiu, mano Opa Cara, velho Os caras da minha line Ficou cheio de ódio Porque meu jogo tava fechando muito, cara Pra quem acompanha meus vídeos de emulador Já sabe disso, cara Tava enchendo o saco, filho Nossa, tipo Com raiva, cara Acabou É isso aí, ouvido Acabou Legal, cara Deixa eu deixar o likezão pro cara aqui Tamo junto Faunzeira TV É isso Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um conteúdo insano pra vocês aí, tá ligado? Eu tô tentando diferenciar no conteúdo agora, tá, cara? Então, basicamente, eu preciso muito do feedback de vocês Quanto mais feedback Mais eu vou saber quando vocês estão gostando E é claro, mano Se vocês gostarem muito desse vídeo aqui Vai ter a parte 2 E com desafio hardcore, meu irmão Puta Caique Pega ali, pega ali o balde de água, cara Não é pra jogar balde de água aqui agora, cara Que gente é do vídeo Não é não, tá ligado? Então já deixa o likezão aí Se inscreve no canal Manda esse vídeo pro amigo Se inscreveu e se inscreveu Vai gostar demais, tá ligado? E é claro, acompanha o canal Que tem muito vídeo aí Legal pra vocês Vários e vários conteúdos, tá ligado? Então é isso Tamo junto É nóis Valeu, falou Beijo Do próximo Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Criança